O crime contra o patrimônio foi registrado no Nordeste Mineiro. Duas pessoas foram presas por roubar ferramentas de um frigorífico. Gente do céu. O caso foi registrado na comunidade Baixa Quente, na zona rural de Araçuaí. Gente do céu. Ó, Fantônia, eu vi um tanto de negócio ali, parece que esse negócio de colar, com as treines de colar, umas facas. Ah, é, lá é o frigorífico, então tem sentido lá. A faca é amolador, é umas facas bitela lá, Fantônia, mas não pode, né? Pois é, Nicolamed, esses materiais, esses instrumentos pertencem a um frigorífico que é vigiado por um policial militar veterano, também conhecido como aposentado, né? Mas o pessoal gosta mais daquele, da denominação, especificação, policial militar veterano. E ele tomou conta do estabelecimento e percebeu que o ambiente havia sido violado. Ele fez os levantamentos e descobriu dois antigos conhecidos no caderno policial, dois antigos conhecidos pela prática de crimes de furto e, inclusive, também arrombamento do estabelecimento. E ele resolveu fazer os levantamentos. Chegou a esses dois. E, ao interpelar, ao questionar os dois cidadãos, um de 33 e outro de 51 anos, a respeito do que eles teriam feito, a Nicolamed, você acha que eles se sentiram intimidados? Não. Reagiram contra o policial militar veterano, reagiram contra a pessoa responsável pela segurança do estabelecimento. Lembrando que esse estabelecimento pertence ao estado de Minas Gerais. Então, é um crime contra o estado de Minas Gerais. Não é só, simplesmente, um frigorífico. É contra o estado. E aí, o agente do estado, que presta o serviço lá de segurança, ao questionar os dois suspeitos, ele foi, sofreu ameaça. Os dois cidadãos pegaram um pedaço de madeira, partiram para cima do cidadão. E aí, ele teve que se defender, né, Nicolamed? Aí não tem jeito, tem que se defender. E a última alternativa que sobrou a ele foi efetuar um disparo de arma de fogo que feriu a mão de um dos suspeitos. Aí, nessa altura da situação, chegou o reforço, conseguiu prender os dois suspeitos, recuperar o material. Os cidadãos foram levados à delegacia, serão apresentados lá o delegado Ciro Roldão, que não tem paciência com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, o cidadão vai, arromba o estabelecimento que pertence ao estado, subtrai objetos que não lhe pertencem, que não deveriam fazer. E ainda por cima, quando é chamado a atenção, ainda tenta agredir o responsável pela segurança pelo local, Nicolamed? Aí também já é demais. Vão ficar na delegacia para responder por toda essa situação. E que bom que a polícia conseguiu chegar rápido. E que bom que esse cidadão que presta o serviço de segurança lá, já conhece as pessoas que têm esse tipo de comportamento, agiu rápido e conseguiu recuperar o que pertence ao estado, Nicolamed? É, pelo amor de Deus, gente. É, não tá fácil não, né? Viva era só aí, né? Paz era só aí. Obrigado, Fantoni Peço.